Fala pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma questão do Enem que envolve um dos conteúdos mais presentes de todos os anos. Razão, proporção e também porcentagem. Bora lá! Essa questão caiu no Enem de 2018, um Enem bem recente. Um torrefador comprou uma saca de 60 kg de café especial por R$ 400,00. Esse foi o preço que ele pagou. Só que devido à perda de umidade durante o processo, ou seja, vai esquentar ali e ele vai perder algum peso. Esse peso foi de 10 kg por saca. Bom, ainda bem que ele comprou uma saca só, porque aí fica mais fácil o cálculo. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago. Com certeza, é o trabalho dele, né gente? Por unidade vendida. A pergunta é que preço de venda por unidade esse torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo. Bom, inicialmente vamos pensar quanto de café ele conseguiu produzir, né? Dos 60, ele perdeu 10 kg, ou seja, ele ficou com 50 kg de café. E dos 50 kg de café, ele pagou por esse valor R$ 400,00. Só que olha só, se 50 ele pagou R$ 400,00, vamos pensar no custo, ou seja, quanto que saiu cada quilo de café. Então o custo vai ficar, eu dividi o total por 50, né? Então vai ficar R$ 400,00, dividido por 50, dá para cancelar aqui, que vai dar um total de R$ 8,00. Bom, professor, esse é o custo, não dá para ele vender a R$ 8,00. Até porque senão ele não vai ter lucro, mas ele quer um lucro de 200%. E 200% é a mesma coisa que o dobro. Então ele quer vender com um lucro de 12% em relação ao valor pago. Então o lucro dele vai ter que ser o dobro de 8, então o lucro, o dobro de 8 vai ter que ser R$ 16,00. Agora se engana, se você olhar a alternativa D e marcar R$ 16,00, porque ele não quer saber o valor do lucro. Ele quer saber por quanto ele vai vender. E se R$ 16,00 é o lucro, eu vou somar o lucro com o custo, para obter o quê? O valor, né? Então o custo é 8, 8 mais 16 vai dar um total de R$ 24,00. E R$ 24,00 é o valor que ele vai vender esse produto. Show de bola, professor? Professor, a alternativa B, BD, bacana, né?